Pensei que a vida é toda no presente E pouco vale o que ficou pra trás Mas eu te vejo ainda em minha frente A luz difusa do abajur liga mais Naquele tempo tudo era perfeito Como essas coisas que não voltam mais Dois corações batendo num só peito Muitos desejos tantos tão iguais E me pergunto agora o que será Na luz difusa do abajur lilás Se na lembrança não iluminar O tempo lindo que ficou pra trás Pensei que a vida é toda no presente E pouco vale o que ficou pra trás Mas eu te vejo ainda em minha frente A luz difusa do abajur lilás Bem sei que a vida é toda no presente E pouco vale o que ficou pra trás E pouco vale o que ficou pra trás Mas eu te vejo ainda em minha frente A luz difusa do abajur lilás Naquele tempo tudo era perfeito Como essas coisas que não voltam mais Dois corações batendo num só peito Muitos desejos tantos tão iguais E me pergunto agora o que será Da luz difusa do abajur lilás Se na lembrança não iluminar Se na lembrança não iluminar O tempo lindo que ficou pra trás Bem sei que a vida é toda no presente E pouco vale o que ficou pra trás Mas eu te vejo ainda em minha frente A luz difusa do abajur lilás